A Prefeitura Municipal de Pedreiras, através da Secretaria de Educação e a Unidade Regional de Educação, realizou mais uma das formações do Escola Digna, Pacto pela Aprendizagem, desta vez com o eixo voltado para a educação infantil. A educação infantil é a base, então esse olhar para a base é fundamental, é essencial. Esse olhar pela base vai permitir que esse aluno possa seguir os seus estudos com suporte, onde ele terá mais segurança. Estamos tratando o desenvolvimento da linguagem da educação infantil dentro e fora da escola. O desafio é grande, mas nós aceitamos esse desafio junto com o governo do Estado, em parceria pelo Pacto da Aprendizagem da Educação Infantil. É um eixo novo da educação infantil, porque o governo do Estado entendeu que a base precisa ser bem preparada para poder nós termos bons alunos, bons leitores, quando a gente for receber esses alunos no ensino médio e chegar ao curso superior. Hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo, aos poucos, oferecer o que é realmente o direito da criança, O que está garantido dentro da base da educação infantil, nós estamos conseguindo garantir. Nossos supervisores e nossos professores estão em constante formação, e isso para garantir o que é de melhor para nossas crianças. A educação infantil foi uma das mais afetadas durante a pandemia, e com o retorno às atividades presenciais, está sendo elaborado novas metodologias para guiar o ensino e promover uma educação de qualidade às crianças. Para a gente é uma satisfação e um momento de esperança, né, esse retorno dessas atividades presenciais com a formação desses multiplicadores que vão multiplicar o que eles vão adquirir, o conhecimento adquirido hoje aqui vai ser multiplicado, replicado em cada município. Nesse governo, através do nosso governador e também do nosso secretário, ele teve um olhar amoroso para a educação infantil. Então, ele está investindo neles, na base, né, porque a educação infantil sendo fortalecida, os demais, né, as demais etapas, os demais níveis de ensino, como fundamental e médio, com certeza que vão ser mais beneficiados, e nós vamos ter uma educação de qualidade, tanto que a gente fala, educação de qualidade, mas educação de qualidade não pode ficar só no discurso. Legenda Adriana Zanotto